Carolina 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 foi pro samba Carolina, pra dançar o cheio Carolina, todo mundo é caído Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Carolina, Carol, Carol, Carol Carolina, pelo cheiro que ela tem Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia foi dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina, Carolina Carolina, Carol, Carol, Carol Carolina, Carolina Carolina, Carol, Carol, Carol Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Ainda bonita tem um brilho no olhar Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer E um boleto que eu não vou te enganar Maravilha feminina, melhor sim de pavê Inteligente ela é muito sensual Te confesso que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina Carolina, Carol, Carol, Carol Carolina, Carol, Carol, Carol Carolina, pelo cheiro que ela tem Eu quiser estapular Carolina Pra dançar contigo o shot Carolina, pra eu também dar o cheirinho Carolina E fungar no teu cangote Carolina Carolina, Carol, 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 Carolina